Ele estagiou onde aqui? Aí, ó, já começou. Então, vamos dar andamento? Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade às palestras que estão acontecendo, que estão acontecendo aqui no Centro Universitário do Cerrado de Patrocínio, no Unicef, dando como comemoração ao Dia do Engenheiro Agrônomo. Ontem nós tivemos uma palestra sobre a parte econômica, a parte de agronegócio, e hoje nós teremos, então, o privilégio de ter uma palestra sobre controle biológico de nematóides com um professor, um professor meu, que me ensinou muito. Ele é especialista na área de nematóides, então ninguém melhor do que ele para falar desse assunto. Ele é formado pela Universidade Federal de Lavras, graduado em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, mestrado também, doutorado, me corrija se eu estiver errado, está internando. E tem o pós-doutorado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e lá ele trabalhou também com nematóides, e aqui no Brasil, atualmente, ele atua na Universidade Federal de Minas Gerais, como professor na universidade, desde a época que eu saí de lá, desde 2011, mais ou menos, acho que 2010, que chegou na UFMG, então eu tive o prazer de ter a companhia dele por um ano, mais ou menos, suguei um pouquinho, e espero que todo mundo consiga sugar mais um pouquinho do grande conhecimento que o professor Fernando tem. Fernando, te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, a gente já está com uma parceria boa de um tempo, já levei alguns alunos aí para fazer um curso com você, espero que a gente continue, que consiga trazer você aqui para ver alguns experimentos que nós estamos fazendo, eu ir até aí, e outros alunos também, de continuar com essa parceria boa e forte que está, para que a gente consiga dar prosseguimento às pesquisas com nematóides, tanto aqui na região, quanto também em Montes Claros, né? E aí, agora, então, eu queria dar início à palestra, Fernando, se você já estiver prontinho, e a gente já pode começar a palestra. Tá bom, eu estou pronto, Isabel. Gostaria inicialmente de agradecer você, né, pelo convite, e falar um pouco sobre nematóide, e principalmente controle biológico, né, eu adoro a parte de controle biológico, né, especializei um pouco na parte, ainda estou aprendendo bastante ainda, né. Agradecer também ao Alisson, né, Alisson Vinicius, coordenador do curso, da Unicef, do Unicef, aí, e agradecer também a todos que estão aí presentes e participando, tá? Então, eu vou dar início à minha apresentação, vou compartilhar aqui a minha tela. Pode ficar à vontade. Aí, as perguntas que forem tendo no YouTube, assim, no canal, no final eu vou passando para você, e a gente vai tentando responder à medida do possível. Tá ok. Peraí, só um instantinho. Tranquilo. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, é... Hoje nós vamos falar um pouco sobre bactérias e fungos, né, no controle de fitonematoides, né, esse é o título da minha palestra. Eu espero atender a expectativa de vocês, tá? E, à medida do possível, no final lá, vocês tiram as dúvidas, né, sobre o que nós vamos estar comentando. Bom... A gente tá travando aqui, Isabel. Tá travando? Travou, peraí. Pra mim aqui tá tranquilo. Ele não passou pra segunda... Segundo slide, não. Às vezes dá um clique na tela, que aí passa. Um enter? Não, né? É. Não foi também, não. Foi não? Não. Deixa eu ver aqui com o Vinícius, tem. Tá passando o slide. Tá travando, né? Tá. Passou. Passou, né? Bom, pra começar a falar de nematóides, primeiramente é importante nós sabermos as causas dos nematóides, o que ele tem causado na agricultura. E pelos nossos conhecimentos, no agronegócio brasileiro, nós temos uma estimativa de perda anual em torno de 35 bilhões de reais. E, principalmente, em outras culturas, em hortaliças, as hortaliças são fatores limitantes à presença de nematóides na área. Então, existe uma estimativa de perda de 11% devido ao ataque de nematóides. E aí, inclui principalmente os nematóides das galhas, que tem uma ampla disseminação nas áreas de cultivo. E aí, nós temos outras espécies também que vêm acometendo, principalmente pratelecos brachios, ocorrendo em tomate e em outras culturas. Além disso, as perdas em hortaliças, elas podem não só diretamente, mas perdas também quantitativas e qualitativas. Na cultura do café, nós temos um problema seríssimo, que a presença de algumas gêneres, algumas espécies, no caso, meloedógena exígua, está amplamente disseminada na área de cultivo de café. E meloedógena exígua, ele causa galhas reticulares. E, se não entrar com nenhuma medida de controle, nós podemos ter perdas, ou redução na produção, de até 31%. Então, esse é um fator considerável para o cafeicultor. Já outras espécies, como o lege meloedógena incógnita e paranaense, ele é mais drástico, porque causa a morte, no caso, do cafeiro. Então, após o máximo de três meses, a planta morre. Outras culturas, como soja, feijão, nós temos nematóide de grande importância econômica, que pode causar perdas que são variáveis, de acordo com a presença da espécie nematóide de importância econômica. Então, na soja, por exemplo, nós temos os pretilentes brachios, que têm causado perdas de até 50% nas lavouras. Na cultura do feijão, varia de 10% até 50% também. E rotilênculos reniformes, no algodoeiro, perdas de 32%. Bom, quando a gente fala em controle de nematóide, nós não podemos esquecer dos princípios básicos da fitopatologia ou da epidemiologia, que são os triângulos de doença. Aqui eu vou um pouco além, eu vou falar do pentaédro de doença, que nós temos o quê? A parte básica, que nós temos aqui o nosso patógeno, o ambiente hospedeiro, que é a base dessa pirâmide, que é o nosso tetraéreo. Quando o patógeno, virulento, agressivo, está na área, o hospedeiro favorável, o ambiente, condições favoráveis, então fecha esse triângulo. Então, nós temos o que nós chamamos de doença. Porém, isso que nós chamamos dessa doença, em condições de cultivo, isso é numa área com espaço de tempo, que é o período de cultivo da cultura. E o homem está lá na parte do topo, na hora que nós entramos com alguma medida de controle. Nós temos os princípios gerais de controle de doença de plantas, então a exclusão, evasão, erradicação, proteção, imunização, terapia e regulação, estão atuando nessas vertentes do triângulo de doença. E o controle biológico que nós vamos abordar hoje, ele vai atuar exatamente sobre o patógeno. Então, ele não vai atuar entre outros no ambiente nem no hospedeiro. Então, nós temos uma ação direta sobre o patógeno. Bom, algumas terminologias para que vocês entendam um pouco a palestra, não sei o nível de conhecimento de todos, mas, inicialmente, nós temos que ter algumas terminologias que nós chamamos de PI, que é a população inicial do nematóide na área. Então, se nós temos uma população inicial, essa população, de acordo com o cultivo da cultura, ciclo da cultura, ela vai aumentar ou não, dependendo de alguns fatores. Então, na fase final da cultura, nós chamamos esse PF que é a população final do nematóide. Então, de acordo com esse nível populacional do nematóide, essa densidade populacional, nós vamos ter o nível limiar econômico, de dano, que está relacionado ao dano que o nematóide causou à cultura, ou o nível do patógeno na área, no caso, o nível da população de nematóide. Então, a pergunta que fica é a seguinte, quando é que eu devo entrar com o controle de nematóide? Então, a resposta é, para que eu entre com o controle, eu tenho que requerer que a minha população final seja maior que a minha população inicial. Além disso, existem outras condições que nós vamos abordar também. Então, inicialmente, para o manejo do nematóide, o objetivo é o quê? Não eliminar e erradicar o nematóide. Uma vez ele está presente na sua área, nós temos que diminuir o nível de densidade populacional dele a nível que permita que eu consiga fazer produção e ter uma renda considerável. Ou seja, eu consigo produzir na presença do nematóide na minha área, eu não consigo erradicá-lo. Aqui nós temos uma área onde nós observamos a questão de alguns sintomas de nematóide na cultura da soja. Então, são esses sintomas que nós chamamos de reboleira e nesta área, então, onde está concentrada essas plantas amareladas, nesse local, nós temos uma maior concentração da população, densidade populacional do nematóide. E, então, o nematóide, ele vai causar esse sintoma. E, com isso, o produtor vai observar exatamente o quê? A produção dele, máxima na cultura, começa a decair, ela começa a diminuir. Isso é devido ao quê? Aumento da densidade populacional do nematóide. Então, o produtor começa a perceber a presença de algo errado e esse algo errado pode ser devido ao nematóide ou patógeno de solo. Então, ele tem que fazer uma análise para fazer uma identificação da possível causa desse problema. no caso dessa doença. Bom, em relações às situações práticas, o que nós temos que observar? Quando o produtor entra com cultivo consecutivos de cultura suscetível a esse nematóide ou a essa espécie em questão que esteja na área dele, durante três anos consecutivos, nós vamos observar esse aumento da densidade populacional do nematóide. No terceiro ano, nós chegamos no nível linear de dano econômico. É a hora que ele começa a ter grandes prejuízos. E é a hora que muitas das vezes ele procura um engenheiro agrônomo para buscar a causa da solução. Sendo que a solução inicial teria que ser aqui no primeiro ano ou no segundo ano. Mas, infelizmente, só chega quando ocorrem grandes prejuízos. Bom, quais são os agentes de controle biológico, os agentes antagonistas animatóides que nós temos? Nós temos fungos e bactérias. Então, dentro dos fungos, nós temos principalmente os fungos que nós chamamos predadores, endoparasitas e parasitas de ovos e de fêmeas, produtores de metabólicos tóxicos. E dentro das bactérias, nós temos o grupo das pasteurias, os bacilos, risobactérias e bactérias endofíticas. Então, na nossa apresentação hoje, nós vamos abordar simplesmente os parasitas de ovos e fêmeas e a pasteuria e bacilos. são um grupo muito eclético aqui, principalmente esses que eu estaria abordando, são os mais usados no controle biológico de nematóides, com mais promissores e potenciais para esse manejo. Bom, o mecanismo de ação dos antagonistas pode variar de acordo com o isolado ou o patólogo ou o antagonista que esteja sendo utilizado como biocontrolador. Então, nós temos aqui antibiose, competição, parasitismo, predação, hipoverulência, indução de defesa do hospedeiro. Então, antibiose é quando o fungo, no caso, ou bactéria, ele produz alguma substância que seja tóxica ao nematóide, causando, então, a sua morte ou causando a sua inativação, a sua imobilização. Competição, ele compete por nutrientes e por espaço. Parasitismo é quando ele se alimenta do nematóide, então, ele parasita o nematóide. Predação, ele preda o nematóide, captura o nematóide e mata o nematóide se alimentando e seguida atuando como parasitismo. Hipoverulência, quando nós temos uma estipe fraca de um patógeno, quando você coloca nessa área, ela é em reprodução com a estipe forte, ela perde essa virulência, essa estipe forte. Indução de defesa, quando esse fungo, essa bactéria, em associação com a planta, ele induz, produz uma substância ou nessa substância ela está ativa, mecanismos de defesa da planta. Então, daí indução de defesa do hospedeiro. Vou mostrar para vocês algumas situações dessas ocorrências. Dentro dos fungos antagonistas nematóides, nós temos aqui alguns exemplos do endoparasitas, exemplo de catenária, aptaglossa, predadores, atrobotes, conóides, dactilaria, parasitas de ovos, parcelomis lilássimos, que nós vamos abordar, que é um dos mais usados no controle de nematóides, então é parasita, principalmente ovos nematóides, dactilaria ou parasítica, também parasita de ovos, então é um grupo. Como é que seria isso? Aqui nós temos um exemplo do nematóide, essas cabacinhas dentro do corpo do nematóide, isso aqui é devido a um fungo chamado catenária, esse fungo, ele entra pelas aberturas naturais do nematóide, ou seja, na boca, na região do ânus do nematóide, na vulva da fêmea, e aí quando ele entra, ele parasita e forma essas bolsas, depois libera milhões de esporos, então ele necessita principalmente de grandes umidades, solo úmido. Dentro dos predadores, nós temos aqui o artobótico, a nós, eles vão produzir essas ifas, diferentes variações entre os isolados, e essas ifas são ifas adesivas, então quando o nematóide está movimentando o solo, ela adere ao nematóide e prende o nematóide, e o nematóide, após preso, emite uma ifa e começa a se alimentar do nematóide. Aqui nós temos os parasitas de ovos, a gente fala parasita de ovos, mas não só ovos, mas ele pode parasitar o juvenil, pode parasitar fêmeas também, então ele vai parasitando, coloniza e destrói os ovos. Lembrando que os ovos é a fase de sobrevivência da maioria dos nematóides no solo, com exceção de heteródromo glicínico, que tem o cisto, que também ajuda na preservação da população de heteródromo no solo. E aqui nós estamos falando, então, primeiramente, Pasteuria penetrans. Então, Pasteuria penetrans é uma bactéria hiperparasita, que parasita o nematóide, então ela tem uma especificidade muito grande, e essa bactéria ela fica no solo, então existe a forma ocorrência natural no solo, e uma vez no solo, o nematóide, quando estiver movimentando no solo, então ela vai começar a ter um ciclo de forma sincrônica com o ciclo de vida do nematóide. Então, externamente aqui, nós temos o ciclo de vida do nematóide, e internamente nós temos o ciclo de vida da bactéria. Então, no solo nematóide, quando está movimentando, procurando a raiz para parasitar, essa bactéria, ela adere na cutícula do nematóide, e essa adesão, quando ocorre, então aqui eu tenho um exemplo para vocês, então eu tenho um nematóide, e aqui eu tenho a bactéria aderida ao nematóide. Então, essas pústulasinhas aqui, essas elevações, isso aqui são a bactéria, tá? Então, um aumento maior, nós vamos observar aqui, aqui no microscopio eletrônico de verredura, alguns autores falam que aparece um ovo frito, né? Por causa que ela tem essa característica aí. Então, uma vez ocorreu a adesão, então, se ocorrer mais de cinco ou oito endósperos aderidos, né? Então, acima de oito endósperos aderidos, até entre cinco ou acima de cinco, o que acontece? O nematóide perde a mobilidade, né? Ele perde a mobilidade e não consegue encontrar a raiz, e aí já inicia o controle biológico. Por outro lado, quando ocorre a adesão de três a cinco endósperos, então, o nematóide consegue movimentar, ele entra na raiz e começa a induzir o sítio de alimentação. Quando ele induz o sítio de alimentação, a bactéria produz um tubo germinativo que vai entrar dentro do corpo do nematóide e vai começar a se alimentar e a desenvolver, produzindo ifras vegetativas. E, com isso, a fêmea vai passando por diferentes estados de desenvolvimento e a bactéria também se desenvolvendo. Quando chegar aqui na fase final do ciclo de vida do nematóide, ou seja, nós estamos falando entre 25 a 26 dias, então, a fêmea já iniciaria a postura, ou seja, uma fêmea de meloidóide colocaria em torno de dois mil ovos. Então, aqui, em vez de colocar ovos, ela vai colocar em torno de dois milhões de esporos da bactéria. Após a destruição desse sistema reticular a fêmea vai ser destruída, vai liberar isso no solo. Então, aqui nós temos essa característica de algumas formas de poder estar colonizando. E esses indóscopos, parecem, alguns autores, parecem um disco voador, que tem essa característica que o centro aqui é bem meio esverdeado, meio fluorescente. Quais as vantagens de usar a bactéria Pasteur e Penetras para questão de controle biológico? Primeiro, a especificidade ao cifedeiro. Então, Pasteur e Penetras, aqui nós temos alguns gêneros, meloidógenos, então nós temos espécies meloidógenos cov, javanic e arenari, então só Pasteur e Penetras que vai aderir em espécies do gênero meloidógeno. Heterodeglicines, Pasteur e Nishizawa e Pratilex Pasteur e Thorne, então espécies de Pasteur que aderem aqui. Além disso, dentre as espécies, nós temos alguns isolados de meloidógenos que só ocorrem em determinadas regiões, então uma especificidade muito grande com isolado de Pasteur com determinada população de nematóide numa área, então uma especificidade muito grande. Então, com isso, o que acontece? Então ele tem uma inocuidade muito grande com relação ao ser humano, uso de bactéria, Pasteur, animais e o meio ambiente. Esse esporo da bactéria que eu mostrei no ciclo de vida resistente à dessecação e a temperaturas de até 60 graus Celsius. Uma viabilidade muito longa no período de armazenamento desses esporos, pode ficar durante vários anos. Uso compatível com solarização do solo, só de ressecamento do solo, que é outra alternativa de controle. Compatibilidade com aplicação de nematicidas e fungicidas. Então, nós temos aí o uso da Pasteur com uma ferramenta muito interessante com o manejo. E tudo é mil maravilhas. Nós temos alguns problemas que acontecem com relação ao Pasteur. Então, alguns fatores, principalmente, que iniciando um processo de adesão, que é o primeiro passo para que ocorra o parasitismo. Então, segundo Stalin, Say e Warren, 20% a 30% desses indóxicos, eles não germinam. Ou seja, eles aderem, mas não germinam. E, se ocorrer mais de 5 indóxicos, o nematóide não consegue parasitar. Então, não ocorre 100% de parasitismo nas fêmeas. Além disso, outros fatores podem colaborar com relação à eliminação desse indóxico se destacar da cutícula do nematóide. Então, nós temos uma fotografia de microscopia eletrona de varreidura, mostrando que o indóxico foi destacado. E aí, nós temos fatores que podem levar a essa retirada desse indóxico. Então, por exemplo, textura de solo. Então, os solos argilosos têm uma carga positiva muito grande e o indóxico carga negativa. Então, o indóxico pode aderir às partículas de argila. Solos arenosos facilitam a percolação desse indóxico. Então, eu estou perdendo o indóxico na minha área que seria usado no controle biológico. Esse indóxico, tanto o cutículo do nematóide, mas também o indóxico, ele é muito dependente, como ele tem carga, muito dependente do pH do solo, da solução do solo. Então, pHs normalmente de 5,5 a 6,5, sendo mais exato, a algumas alturas falam que a partir de 5 até 6,5, ocorre maior adesão desse indóxico. pHs abaixo ou acima ocorre menor adesão. Teor de matéria orgânica, então, solos com alto teor de matéria orgânica vai ocorrer também redução, principalmente por questão da solução do solo e acidez. Temperatura, também é importante para que ocorra desenvolvimento e reprodução. Então, juvenis no solo e temperaturas de 20 a 30 graus Celsius, maior adesão. De 35 a 40 já tem menor adesão. Um outro fator também que eu não coloquei é a questão de umidade. Solos muito úmidos diminuem a reprodução da bactéria no nematóide. Bom, com relação à eficiência dessa bactéria, como é que é eficiente com relação ao manejo? Aqui nós temos um trabalho de Charma e Vivalde em 1999, onde ele avaliou níveis de inóculos da bactéria. Então, zero aqui seria a testemunha sem inoculação, 10, 50 e 100 vezes 10 a 5 indóscopos por quilo de solo. Esse solo foi autoclavado e ele misturou esses indóscopos no solo e fez o plantio de soja cultivar FT cristalina e inoculou mil juvenis de melodóide de avânia. E após a inoculação, a primeira avaliação fez 89 dias. Teve um pousinho de 30 dias e depois uma segunda avaliação de 90 dias. Bom, o que ele observou? Observou que com o aumento na primeira avaliação, ou seja, 89 dias, com o aumento aqui da concentração, nós tivemos um aumento na eficiência de controle. No segundo ano, o segundo cultivo, desculpe, o segundo cultivo aqui, que seria a segunda avaliação, 90 dias, ele observou que com o aumento aqui da concentração, principalmente a concentração de 100 vezes 10 a 5, nós tivemos 100% de controle da bactéria. Ou seja, em dois cultivos ele teve 100% de controle, ou seja, uma redução drástica no caso da população do nematóide. Bom, um outro fator importante, quando a gente fala em pasteura, é a multiplicação massal, ou seja, em grandes quantidades que a gente pode bem usar em condições de campo. Então, algumas formas que foram usadas e até hoje ainda tem que praticar ou utiliza dessa forma é o uso do cultivo em vivo, ou seja, a gente multiplica o nematóide, faz uma suspensão da bactéria, faz a adesão e inocula esse nematóide no vaso. E depois, essas raízes dessas plantas que vão ter bactéria parasitadas, vão produzir os esporos, a gente tritura e aí nós temos um pó de raízes que a gente serve para colocar na cova ou na área de plantio. Só que essa quantidade é pequena. Então, cultivo em vitro, foi possível graças à equipe do Dr. Donald Watson-Dixon, da Universidade da Flora, da Flórida. Então, ele criou, na época, conseguiu cultivar em tanques de fermentação a bactéria Pasteuria. E aí criou uma empresa chamada Pasteuria Bioscience. Em 2011, a Singenta comprou essa empresa. Então, ela é detentora dessa tecnologia de produção. E com isso, criou, então, um produto comercial no Brasil, que é a Clariva, que é a base de Pasteuria, Pasteuria Nixisal. Então, é a Pasteuria que ataca heteródromes glicines. Então, aqui nós temos a descrição, quantidade de Pasteuria, que é 1,10 a décima. Aqui está esporo, mas também se levou a ser esporos ou endóscitos por ml. Então, é utilizado principalmente no tratamento de sementes. Então, são doses recomendadas para o produtor e é importante a gente saber, como já tem esse cultivo em vidro, já é uma ferramenta que é aliada para o produtor no controle de heteródromes glicines. Para nematóis, no caso, meloidógena, ainda não tem uma produção massal em vidro que seja registrada para o Brasil. Bom, e qual seria a eficiência dessa clariva, desse produto? Então, tem um trabalho aqui, um resumo de Baxiaga e colaboradores em 2017, onde ele avaliou clariva no tratamento de sementes. Então, nós tivemos aqui esses tratamentos, clariva, vitazime ativa e outros produtos aqui. E ele avaliou durante 30, 60, 90 dias a eficiência do controle desses produtos juntamente com clariva. E qual foi a conclusão dos autores? Então, eles concluíram que clariva, vitazime, clariva mais vitazime e clariva mais a victa, 500 FC e vitazime, reduziu o número de cistos do nematóide apenas aos 30 dias. E ele não observou redução significativa em 60 e 90 dias. Ou seja, não houve uma grande multiplicação, só nos primeiros 30 dias que teve uma redução. Então, outros fatores podem estar interferindo no caso na eficiência dessa bactéria em condições de campo. Bom, e com relação em condições de campo, o que nós temos observado? Que em áreas infestadas com meloidógeno, principalmente para que ocorra supressividade, uma vez detectada a presença ou introduzido os esporos da bactéria, a supressividade de pasteipenética vai ocorrer de 2 a 3 anos após a multiplicação ou a presença dessa bactéria com o nematóide. Caso você entre com outra medida de contura que possa interferir no desenvolvimento da bactéria, ela vai reduzir o tempo de chegar ao processo de supressividade. Então, quer dizer, vai aumentar o tempo para ocorrer a supressividade. Com relação a bacilos, nós temos várias espécies de bacilos no mercado, dentre elas as mais utilizadas nós temos os bacilos subtilos, bacilos ligniformes, bacilos firmes e amílilicifáceis. Esses são os mais usados no controle biológico de nematóides. E por que que eles foram usados? Então, principalmente o que nós temos como modo de ação de bacilos, o bacilos ele vai, quando ele é aplicado no solo, ele vai interagir com o sistema ventricular da planta e para isso ele precisa de um tempo para ocorrer essa incenderação e aí vai formar um biofilme. Esse biofilme servir como uma ferramenta de proteção física e química ao ataque de nematóide. Então, quando ocorre esse filme, as raízes liberam substâncias chamadas de exudados. Então, primeiramente, aqui nós temos um exemplo de nematóide, essas substâncias que a planta libera, chamadas de exudados, elas são substâncias atrativas a nematóide. E a presença desses bacilos liberando substâncias que são toxa ou nematóide, pode alterar esse comportamento do nematóide e movimentar em direção à raiz. Então, criando, então, uma dificuldade do nematóide encontrar a raiz e iniciar o processo de parasitismo. Por outro lado, essas substâncias produzidas pelos bacilos, principalmente bacilos subtílios, tem muitos trabalhos com relação a eles. Então, eles vão produzir também substâncias com efeito nematicida, ou seja, que mata o nematóide ou que inibam a movimentação do nematóide, causando o efeito que nós chamamos de nematostático. O nematóide perde a mobilidade, mas ele não está morto, ele está imóvel. Além disso, algumas substâncias produzidas por esses bacilos, as espécies de bacilos, podem promover o crescimento de plantas, então, criando aí uma certa resistência da planta ao ataque ao nematóide. favorecendo o desenvolvimento dessas plantas. Ou indução de resistência sistêmica na planta, ou seja, ativa mecanismos de defesa da planta contra a presença do patógeno, ou seja, quem iniciou esse processo foi a presença de substâncias produzidas pelos bacilos. E nós temos um trabalho, um grupo de chineses, que fizeram um trabalho muito interessante, que é algum dos primeiros trabalhos que foram realizados, que é a presença de bactérias, bacilos, produzindo enzimas. Então, eles verificaram, aqui nós temos o trabalho de Lian e colaboradores de 2007, então, eles verificaram, estudando aí, que bacilos, bacilos SP, isolado, RH219, quando eles produziram ele em condições, em meio líquido, ou seja, o sobrenadante dessa cultura causava a morte do nematóide. Então, eles começaram a verificar isso aí, principalmente o nematóide, que no caso aqui é o Panagrela de Vivos, o nematóide de vida livre, mas ele tem um efeito, estuda aí para o efeito de nematicida. E o que que eles verificaram? Então, 24 horas após dessa substância aqui, no caso, água, ou seja, meu controle, o nematóide a gente observa que ele está intacto, você vê a cutícula do nematóide, e agora aqui nós temos o sobrenadante em 24 horas, então, destruiu completamente, degradou a cutícula do nematóide em 24 horas. Em seguida, então, eles purificaram essas enzimas para saber, então, eles conseguiram proteases chamadas APR219, entre outras, no caso, a NPR219, e quando colocada em contato, nós observamos aqui, então, a NPR219 em 24 horas não destruiu a cutícula do nematóide, mas a PR219 em 24 horas ela iniciou o processo de degradação da cutícula do nematóide, ou seja, eles concluíram que foi essa protease que causou a destruição que está presente no sobrenadante da suspensão de bacilos, então, mostrando aí que enzimas, bacilos, podem produzir enzimas com efeito, no caso, com antibióse, com efeito tóxico a nematóide, no caso aqui o efeito altamente tóxico causando destruição do nematóide. Aqui um outro trabalho, no caso desse grupo também, de chinês, eu tinha colaboradores em 2009, eles foram verificar como é que era essa questão e estudar um pouco essas bactérias. Aí eles conseguiam isolar uma outra bactéria que é Brevebacillus aplicação em comum em fluorescência com anticorpos policlonais e isotiocianatos de fluorescência fluorescina e verificaram o seguinte, em panagrelos redivivos, que aqui nessa fotografia a gente consegue observar um pequeno ponto, aqui no caso um ponto aqui mais claro, significa ocorrer na adesão, aqui no caso na cutícula, o esporo já aderido e aqui no caso na abertura na parte bucal do nematóide. E aí ele começa já a apresentar. Então principalmente aqui na região da cutícula, cauda e região bucal, nós temos maior presença do nematóide. E aí no caso 48 horas depois desse nematóide exposto a essas enzimas, ele verificou 92% de morte do nematóide. Em outro estudo, Huang, que é um grupo também desses pesquisadores chinês, eles verificaram em 2005 que a morte do nematóide ocorre com 12 horas e a degradação da cutícula 24 horas após. Ou seja, mostrando o potencial dessas enzimas, desses isolados de bacilos no controle de nematóide. Aqui nós temos alguns exemplos de várias enzimas usadas no controle de nematóide. Lembrando que inclusive os isolados de bacilos que produzem essas enzimas tóxicas, ele está ligado ao fator de patogenicidade, ou seja, capacidade de causar doença e um fator também chamado de virulência, ou seja, agressividade com que causa a morte do nematóide. Então, aqui nós temos o exemplo de bacilos nematocida, B16, produzindo essas enzimas. Inclusive, bacilos nematocida produz compostos orgânicos voláteis que causam a morte do nematóide, são substâncias voláteis produzidas por ele que vai causar, eles reagem com a água, na solução da água que causa a morte do nematóide. Então, nós temos alguns exemplos de degradação do cultivo 95%, alcalina, serine, protease, em panagreos, substância purificada causando degradação do nematóide, que é o nematóide vida livre, e Bursafelenchilovski, nematóide parasita de plantas. 100% de degradação e morte após 60 horas no cultivo do nematóide, a extracelular serine protease de BC16 e outros compostos orgânicos voláteis, o Incarinolhabidides elegans, que é um nematóide de vida livre, também usado no manejo nematóide. E bacilos, D2, produz quitinase. Bom, então aqui é importante que nós fizermos duas coisas. Primeiro, a cutícula do nematóide é composta predominantemente de proteína, então nós temos que ter enzima chamada protease para degradar essas cutículas. Então alguns isolados possuem essas proteases. Esse isolado aqui, Bacilos SPD2, produz uma enzima chamada quitinase. Então ele degrada principalmente o quê? A casca do ovo do nematóide. Então a casca do ovo do nematóide é a única fase do ciclo de nematóide que tem quitina. Então tem proteína? Tem, mas precisa da quitinase para degradar a cutícula ou a quitina presente para ocorrer a destruição dos ovos. Aqui nós temos alguns exemplos de enzimas, ou seja, vários isolados e as enzimas que eles produzem com atividade nematicida. Então aqui nós temos serine protease produzida por esse isolado, quitinase, bacilos megatérium e produz esses compostos, entre outros aqui. Então são algumas enzimas. Chamar atenção principalmente de bacilos, streptomíces e bacilos, eles produzem uma substância chamada dimetil de sulfeto ou disulfeto de metil que ela induz, ela promove, ela promove a questão da indução à resistência de plantas, ou seja, permite que a planta se torne resistente à presença do nematóide. E também nós temos os compostos de órgãos voláteis, principalmente bacilos subitivos, bacilos nicofácea, enterobacto cloaquei, que consegue também com essa substância composto de órgãos voláteis, induz a promoção de crescimento das plantas, ou seja, aumento do sistema reticular. Então a planta tolera mais o ataque do nematóide. Produtos comerciais que nós temos aqui no Brasil registrados à base de bacilos, principalmente usados, nós temos alguns dos produtos listados aqui, os agentes de controle biológico, e aqui nós temos algumas formulações. Observamos que a maioria são usados para tratamento de sementes. Então por que isso? Principalmente porque nós temos que revestir, proteger nossas sementes, e quando ocorrer a emissão das raízes, das nossas primeiras raízes, o bacilos vai colonizar essa raiz. Então quando ele coloniza, aí começa todo aquele processo que eu expliquei anteriormente. Então ele pode induzir, atuar diretamente no nematóide, com protease, com quitinase, degradando o nematóide, o juvenil, os ovos, ou induzindo, a planta induzir resistência sistêmica adquirida ou promoção de crescimento. Chamando a atenção aqui desse produto, o quartzo, porque ele, na composição, principalmente bacilos subtilis, bacilos de quimiformes. Então um outro fator importante, quando a gente fala em controle de nematóide, é a concentração do agente de biocontrole. Ou seja, dentre esses produtos aqui, esse aqui tem maior concentração de bacilos. Ou seja, tem um potencial maior. Então quanto maior essa concentração, melhor, mais eficiente, mais provável a questão do manejo. Bom, aqui nós temos um outro produto que é adjetivo para a compostagem. Então ele não é usado diretamente para o controle de nematóide, para a empresa ter uma certa recomendação, que é o Nialt. Então ele tem o que? Da empresa Altec, Crop Dorsais, e ele produz, na sua composição, ele tem o que? Enzimas produzidas por essas bactérias, no caso, bacilos subtilis, bacilos liquiniformes e tricoderma no longe de brachiatum. E Silva, e colaborador em 2017, já ficou, que ocorreu quando eles aplicaram esse produto, redução populacional de meloidógeno em tomate, mas não observou promoção do crescimento das plantas. Partindo desse trabalho, Frederico e colaboradores, em caso, pesquisadores da Universidade da UFMG, nós fizemos um trabalho para ele ficar, estudar um pouco melhor como é a ação desse produto, uma vez que ele tinha um grande potencial no manejo de nematóide. E já havia relatos da possibilidade dele induzir promoção de crescimento. bom, nós fizemos então um estudo in vitro, colocamos nematóide em diferentes concentrações desse produto, então aqui nós temos a eclosão dos juvenis e aqui nós temos as concentrações que nós usamos, então concentração de zero, que é meu controle, 1,25, 2,5, 5, 10, 20, 30 gramas por litro do produto. E nós observamos o que? Que a partir da concentração de 2,5, já ocorreu uma redução drástica na eclosão do juvenis. Então lembre-se que esse produto na composição tinha proteases, possivelmente ele está afetando o ovo, ou afetando quando o nematóide fura a casca do ovo, permite a entrada dessa substância, e aí o nematóide morre lá dentro. Isso é verificado exatamente quando a gente observa a questão da motilidade, ou seja, a possibilidade do nematóide movimentar, e a mortalidade, a possibilidade de nematóides mortos, nessas diferentes concentrações. Então o nematóide já na primeira concentração ia ter uma redução drástica na movimentação, chegando a zerar aqui na concentração maior, principalmente a partir de 10 aqui que quase zerou. Já no caso da mortalidade, nós observamos que a partir da concentração de 5 gramas por litro, reduziu quase 100%, e nas últimas concentrações 100% da mortalidade do nematóide. E no caso, num estudo em vivo, então nós fizemos modo de aplicação, nós testamos dois modos de aplicação desse produto, via superfície, nos vasos, colocando sobre a superfície, e na cova de plantio. Inoculamos aí 3.692 ovos de meloidose num tomateiro. E o que nós observamos? Nós observamos que a aplicação do produto biológico via superfície, ela proporcionou uma massa de serão de ocular do tomateiro, independente da concentração utilizada. e aqui nós observamos que quando nós fizemos a aplicação na superfície, nós tivemos o que? Maior crescimento, desenvolvimento do sistema radicular, em comparação daquilo colocado na cova. Então nós temos, além disso, na concentração aqui de 10 gramas por litro, nós tivemos a aplicação via superfície, apresentou diferença significativa no desenvolvimento. Então foi a única dose que apresentou esse efeito. mas de forma geral, então promoveu um crescimento no desenvolvimento do sistema radicular do tomateiro. Quando nós observamos a questão da infectividade, ou seja, a capacidade de causar galhas ou engrossamento da raiz e as massas de ósulos, os ósulos, nematóides e a reprodução do nematóide, então não houve interação significativa entre as concentrações e as formas de aplicação do produto. E na aplicação via superfície, então menor número de galhas por grão de raiz foi ocorrido na concentração de 1,25 e 10 gramas por litro. E a aplicação via superfície também é um fator de reprodução das concentrações nas concentrações usadas, que são 2,5, 20 e 40 gramas por litro, foram superiores àquelas aplicadas na cova. E aqui nós temos um comportamento da curva, então nós temos aqui galhas por grama de raiz, então aqui nós temos linha reta nessa linha um risco. Então nós observamos aqui que é a concentração número de galhas no sistema anticular quando aplicado na superfície, nessas concentrações, então nós tivemos o quê? Um aumento da população do nematório, um aumento de galhas aplicado na superfície. O mesmo ocorreu quando aplicado na cova, então aumentou a concentração, ou seja, o nematório multiplicou na planta. Quando nós observamos a reprodução, o que seria reprodução? O número de ovos, fator de reprodução seria aquela população final dividida da população inicial, então ela se dá um índice que é um índice de reprodução, então indica-se se teve um aumento de reprodução ou não. E nós observamos que quando aplicado na superfície, o nematório multiplicou mais no tomate, então isso está associado principalmente ao quê? Aumento do crescimento do reticular, então se aumentou o sistema reticular, teve mais oportunidades, mais chances do nematório de encontrar as raízes e aí iniciar o processo de parasitismo. Já quando foi aplicado na cova, observamos que a partir da dose de 20 gramas por litro, ela teve um efeito quadrático, então ocorreu uma queda. Só que aqui nós não avaliamos a questão de produtividade, então é um outro fator importante que nós temos que avaliar. Embora aumentou a população do nematóide, mas e a produtividade? Então a presença de galhos aumenta a população do nematóide, mas a planta desenvolveu muito bem, aparentemente não tinha nem ataque de nematóide, mas nós não tivemos como avaliar a reprodução e não foi o objetivo do trabalho, mas nós observamos que tem um aumento na promoção do crescimento usando esse produto e ele tem uma ação direta também sobre o nematóide. Bom, com relação a fungos parasitas de ovos e de fêmeas, então nós temos aqui os dois exemplos que nós vamos abordando, que é o pocônica lamidosporia, e um outro aqui que seria o parcelomice lilacin, na verdade mudou-se esse nome, então hoje nós chamamos de purpuro auxilio linacin, mas eu vou estar falando como parcelomice lilacin, porque a maioria das empresas estão usando parcelomice lilacin também, mas em questões de pesquisa a gente sabe que esse nome foi alterado o gênero. Bom, então quais são as vantagens de purpuro auxilio lilacin? É um fungo de sol, parasita facultativo de ovos, e ela ataca no caso aqui ovos, e ataca também ovos e os juvenis que estiverem lá dentro, e parasita também juvenis. Então, cresce bem em qualquer vários tipos de substrato, está adaptado a uma grande faixa de pH e é bastante competitivo no campo, por isso é uma grande utilização dele no manejo de nematóide para controlar ovos e nematóide. Hipocônica amidosporia, também é parasita de ovos e de fêmeas de nematóide, então nós temos uma fotografia ilustrativa aqui do parasitismo, destruindo os ovos, e tem compatibilidade com pesticidas. Além disso, hipocônica induz a promoção de crescimento de plantas. Outro fator importante no caso do uso de hipocônica e clamidospora é que tem esporos, o clamidósporo, que é uma estrutura, essa estrutura é um pouco meio pegajosa e de forma irregular, e ela é a fase de sobrevivência do fungo. Com essa estrutura, o fungo pode sobreviver em condições extremas de temperatura e umidade, então é uma ferramenta a mais que esse fungo tem em relação ao parcelomício, então o parcelomício não sobrevive muito bem no campo, então nós temos que fazer várias aplicações, o hipocônica já consegue sobreviver devido à presença dessa estrutura que é o clamidóspo. Aqui nós também temos vários produtos à base de hipocônica e parcelomício, desculpe, risotec, é um produto aí da empresa do professor Leandro Grassi Freitas, que é da Risoflora Biotecnologia, e depois foi vendida ou passou a ser compartilhada pela empresa na parte de distribuição. Então, é um dos únicos produtos que nós temos aí no mercado, e nós temos parcelomício, nós temos no Brasil registrado, nós temos o Nemat, e nós temos o parcelomício da empresa JCO, que também é a base de parcelomício do Inácio. Outros aqui, em outros países, nós temos outros produtos à base de parcelomício, mostrando devido à facilidade de multiplicação desse fundo, então tem grandes produtos em várias empresas aí no mundo. Bom, qual que seria a compatibilidade do uso desse caso de hipocônica ou midospória com relação a alguns pesticidas, principalmente inseticidas e nematicidas e fungicidas aplicados aí nas culturas. Então, Nassu e colaboradores eles avaliaram em 2019 a possibilidade da compatibilidade dessas fungicidas e nematicidas com relação a pocônica. Aqui nós temos os produtos utilizados, a Victa, Capta, Cropstar, entre outros aqui, e aqui são os ingredientes ativos desses produtos. E aqui nós temos as dosagens que eles utilizaram. e aqui quais foram as culturas, ou seja, em algodão e em soja. Bom, e o que eles observaram? Então, eles observaram que quando eles cresceram o fungo em cultivo in vitro, em meio BDA, nas concentrações de 10, 100, 1.000 e 1.500 microlitros por litro, ou seja, PPM, então, observou o seguinte, essa linha acima aqui de coloração meio alaranjada seria testemunha. E aqui nós temos crescidos o fungo na presença daqueles produtos. Observe que em todas as concentrações ocorreu inibição do desenvolvimento micelial do fungo, do pocônio e clomidospólio. Então, mostrando que esses produtos inibam o crescimento micelial de pocônio e clomidospólio. Bom, e estudos em cajuítação? Então, aqui foram estudos onde ele verificou, fez o tratamento de sementes, então nós temos aqui todos os tratamentos, aqui nós temos nesse eixo ós por grama de raiz e aqui nós temos os tratamentos que ele utilizou, que foram os produtos, seja nematicídios, inseticídios e fungicídios. E aqui nós temos a pocônio usada de forma isolada e aqui ela está misturada com os outros tratamentos. Então, nós observamos que o quê? No caso, no algodão cultivado por 60 dizes com melodógeno igual a raça 3 e a aplicação no caso desse produto, nós observamos que houve uma redução significativa no número de ós por grama de raiz, tanto no hipocônio como na mistura de hipocônio com os outros produtos. Então, com a barmectina, a pocônio e a barmectina e alguns outros produtos, nós tivemos alguns pequenos aumentos. E aqui nós temos, no caso, na soja. Então, nós tivemos também redução, no caso, quando aplicou o hipocônio e esses produtos, no caso, usados por 60 dias, no caso, cultivo de melodógeno com a raça 2, também teve um controle. Então, os autores concluíram com esse trabalho o seguinte, que a viabilidade desses pesticidas compatíveis com o hipocônio com o hipocônio e o hipocônio são mostrando que é possível usar o hipocônio com o hipocônio com o hipocônio na presença desses produtos. Aí, alguém pode ficar com dor. Bom, no controle evito, teve redução no crescimento miciliar. Bom, só que em condições de campo, no caso, de vegetação, nós temos a questão da irrigação. E essa irrigação pode diluir esses produtos. Então, levando a níveis que permite a multiplicação e a colonização desse fungo, no caso da pocônia. Outro fator que foi verificado é que a pocônia consegue promover o crescimento da raiz de tomateira e de alface. Em outro trabalho, foram feitos dois ensaios, o ensaio 1, onde ele verificou, em caso, a Rosângela Dallemoli de Areta, em 2015, ela fez dois ensaios, o ensaio 1 utilizou o nível de umidade 7,5 ml em fibras de 1,5 gramas de fibra de coco e adicionou quatro discos de 5 milímetros do fungo num tubo. E aqui no ensaio 2, 6,5 ml, 1,5 gramas de fibra de coco vezes 1,52, vezes 10 a sexta clamidósforo de pocônia. E assim foi por três isolados que ela testava. Bom, o que verificou? Então, o que é o quê? Que a altura da planta e o crescimento da massa radicular foi observado em todos os tratamentos que receberam pocônia. Então, mostrando, mais uma vez, a eficiência da promoção de crescimento. Então, além de controlar o hematóide, promove o crescimento de plantas. Aqui nós observamos também nesse trabalho, na microscopia eletrônica de varredura, a questão do fungo, quando coloniza as raízes, e aqui essas estruturas escuras são os clamidósforos. Então, 15 dias após a colonização das raízes pelo isolado PC-19, aqui em raiz de tomate. Quando foi feita a microscopia eletrônica de varredura, observou-se, no caso, IFAS, essas IFAS estão colonizando o sistema radicular e esporos aderidos à raiz. Então, mostrando a questão da eficiência na promoção do crescimento. Então, esse fungo induz a planta a desenvolver o crescimento do sistema radicular, além de proteger também a raiz do ataque nematóide. Em outro trabalho, o mesmo autor, só que em outra publicação, no caso da Lemole, Jareta e colaboradores em 2011, eles testaram a produção dos clamidósforos de acordo com os diferentes substratos. Aí, eles testaram o substrato de grãos de milho, ou seja, canjica, grão de arroz e casca de café. Em diferentes concentrações, no caso de umidade, então, de 40, 50, 60 e 70 ml por grama de substrato. E eles verificaram o seguinte, maior concentração, maior produção de clamidósforos ocorreu no grão de arroz, seguido pelos grãos de milho e casca de café. Segundo os autores, quando adicionou substrato na casca de café, adicionou farinha de arroz, enriquecendo esse substrato, ocorreu maior produção de clamidósforos por grama de substrato. Então, demonstrando que, principalmente em plantio de café, a aplicação de hipocônica e clamidósforia pode favorecer a sobrevivência do fungo e melhorar a proteção do sistema reticulado devido à presença de casca de café, que é muito comum na saia do cafeiro, quando os produtores fazem o plantio e depois voltam com a casca na planta. Ou seja, promovendo o desenvolvimento do fungo e mantendo a população, principalmente o aumento de clamidós, que é aquela estrutura de sobrevivência do fungo. Então, aumenta também o potencial de controle biológico. Aqui nós temos um outro trabalho, onde foi feita a avaliação de misturas de hipocônia para o controle de meliodose em cor, hipocônia e parcelomícias. E um outro fungo chamado poprinus comatos, que é um fungo que também tem ação nematostática, nematicida, sobre juvenis em raiz de soja. Então, verificou, no caso, a concentração de hipocônia-clamidós-poste e parcelomícias liláceos, o 50 ml foi colocado na área de plantio, na cova, na concentração de 2,2 vezes 10,8 clamidós por ml. E o que ficou print, colocou-se discos na cova. Então, foi 3 discos na cova. E inoculou com 1.500 juvenis de meloidógeno incógnita. Então, os resultados verificaram-se o seguinte. Principalmente aqui, no caso, de juvenis no solo. Aqui nós temos juvenis na raiz, estava dentro da raiz. Juvenis totais, que é a soma do que está no solo e na raiz. E aqui juvenis por grama de raiz. Então, aqui a minha testemunha, observa que ela foi alta. E aqui nós temos pocônica, amidosporo isolado, parcelomícias, mistura de pocônica com parcelomícias, e o coprinus comodos. Então, com relação ao controle de juvenis no solo, não tem diferença significativa. Nem de juvenis nas raízes e nem de juvenis totais. Mais juvenis por grama de raiz, o único que teve controle, nós tivemos aqui, o pocônica. O pocônica que teve diferença aí na questão do manejo. Além disso, os autores observaram que não se observou diferença entre os tratamentos para ovos, galhas e fator de reprodução, independente do tratamento. Enquanto o estudo, aqui nós temos feito a avaliação de produtos para o controle de melodose javânica na cultura da soja. Então, aqui foram testados vários produtos com princípios ativos diferentes, na dosagem diferentes, em culturas, no caso, no controle de melodose javânica em soja, em caso de vegetação. Então, nós tivemos oito produtos que foram testados, segundo o Welter, em 2015. E aqui nós tivemos 100 princípios ativos, que é a minha testemunha, ou seja, não foi aplicado nada. Nós tivemos aqui tricoderma, então nós tivemos aqui tratamento 2 tricoderma, tratamento 4 tricoderma, só que foram de empresas diferentes. Purpureocilum lilacin, que é o Pacilomis lilacin, Bacillus megatera e Bacillus subtilis, mistura, Tricoderma asperela e Bacillus subtilis e Abamectina, no caso, no tratamento de sementes. Então, o que os autores observaram? Fizeram experimentos, no caso, de experimentos de eclosão, sobre a ação na eclosão desses tratamentos, na eclosão dos juvenis, e experimento em caso de agitação. Utilizou a isoja, variedade TMG-182RR, 2 mil ovos foram inoculados, mais juvenis. E a avaliação 45 dias após a inoculação, avaliou-se, no caso, a ação sobre a eclosão. Então, o que os autores observaram com relação a isso? Então, aqui, tricoderma rasiano, dessa empresa 2, desse produto 2, foi o único, então, letras maiúsculas aqui, na linha, diferenciou estatisticamente. Então, foi eles, foi o único que diferenciou com relação a dose. Os demais tratamentos aqui, não diferenciaram com relação a doses. E, com relação, dentro da dose, apenas, no caso, o tratamento 3 ao tratamento 8, não diferenciaram significativamente entre eles, ou seja, na dose 1 e na dose 2. Então, observando que todos esses aqui têm um efeito muito bom no controle na eclosão. Com relação a juvenis, ovos e fatores de reprodução. Então, com relação a juvenis, do tratamento 3 ao tratamento 8, todos tiveram diferença significativa em relação à testemunha. Com relação a ovos e o fator de reprodução, apenas pasteuripenetra reduziu significativamente aqui a população de ovos e o fator de reprodução. E, já no caso, também com relação ao fator de reprodução, a abamectina. Bom, aqui nós chamamos a atenção para um ponto importante. Observe que o fator de reprodução está acima de 1. No caso de abamectina, 1,72. Então, quando o fator de reprodução é 1 ou acima de 1, significa que a planta é suscetiva em relação ao fator de reação à presença do nematóide, o fator de reprodução ligado à reação da planta ao ataque nematóide. Então, significa que nós tivemos um aumento, ou seja, as plantas aqui ainda são consideradas em uma classificação de Shea-Rust, de 1966, as plantas são consideradas ainda suscetíveis. Então, ou seja, teve redução, mas é um aumento ainda considerável aqui no caso com a presença do nematóide. não reduziu 100%. Isso aí apenas num ciclo de cultivo. Com relação à promoção de crescimento, então, observou que o tricoderma razeando do produto 2, reduziu aí o peso, teve uma promoção no peso da raiz e no comprimento da raiz. E o tricoderma razeando também do produto 4, da empresa 4. Então, teve um aumento também no peso da raiz e tricoderma asperela e bacilos subtiles. Então, os demais não foram significativos com relação à testemunha. E o comprimento da raiz nós tivemos o tratamento 2, que é o tricoderma razeano, tricoderma razeano também da outra empresa, e o bacilos purpurio auxílio lilás, que é o paesolomis lilásinos, tricoderma, asperela e bacilos subtiles e abamectina. Então, mostrando que esses produtos, esses princípios ativos, esses agentes de controle biológicos, eles promovem realmente o crescimento do sistema radicular. Bom, o controle biológico, ele é muito importante, mas é bastante importante, vamos deixar claro e frisar, que existem fatores que podem impedir a eficiência desses agentes de controle biológico. Por exemplo, o tipo de agente usado no controle biológico. A concentração desse agente de controle biológico. Então, interfere no processo e na eficiência desse manejo. número de aplicações. Então, vocês observaram que alguns trabalhos tiveram eficiência e outros não. Então, tem eficiência, tem alguns fatores ligados, por exemplo, a concentração, ligado ao número de aplicações. No nosso caso, lá do trabalho com o Ninhaut, nós fizemos apenas uma única aplicação, possivelmente nós fizéssemos duas aplicações ou mais aplicações, teria um efeito diferenciador. Nós não fizemos essa parte. Forma de aplicação, ou seja, na qual o tratamento da semente ou no suco. Então, observa-se que, principalmente, quando a gente faz o tratamento das sementes ou aplicação na superfície, tem uma eficiência melhor do que na cova e em alguns produtos. Teor de matéria orgânica pode interferir na eficiência do descontrole biológico. Então, para alguns, favorece, para outros, agentes, desfavorece. A qualidade das substâncias produzidas, desses metabólicos produzidos por esses antagonistas. Então, não é todo bacilos que consegue controlar nematóide e conseguir induzir promoção para o crescimento. Então, existe isolados específicos para a produção dessas substâncias como fonte de metabólicos tóxicos, nematóide. E tempo de colonização. Um outro fator importante é que, quando a gente faz a aplicação de um produto, nós temos que... É um ser vivo, então, esse fungo ou essa bactéria tem que levar um tempo a colonizar a raiz. A partir do momento que coloniza a raiz, ele consegue, ter uma eficiência. Então, por isso, nós temos que aplicar, principalmente em culturas anuais, no início do plantio. Em culturas perenas, nós não temos outra alternativa de aplicar após o plantio. Então, para quê? Para ter maior tempo para colonização. Tempo de exposição do nematóide ao produto biocontrolador. Então, quanto maior o tempo, maior o efeito dele sobre agentes de biocontrolador sob o nematóide. Tipo de solo, se é solo arenoso, solo argiloso, e o manejo que você vai fazer na cultura, seja rotação de cultura, uso de produtos químicos, isso tudo pode interferir, no caso, nos agentes de controle biológico. Então, desfavorecendo ou favorecendo. Então, dentro daquele triângulo de doença que eu mencionei para vocês, nós temos o quê? A intenção de usar ferramentas no controle biológico para conseguir controlar a doença. mas em certas situações nós podemos utilizar uma ferramenta e acabar interferindo na eficiência do agente de controle biológico. Bom, o que eu teria que falar para vocês era isso, então, espero que vocês tenham compreendido o que eu queria passar para vocês sobre os agentes de controle biológico, bordando principalmente alguns fungos e algumas bactérias, e estou aberto a perguntas e agradeço a vocês. muito obrigado, Isabel, estou à disposição. Agradecer mais uma vez, acho que todo mundo gostou, teve bastante pergunta, e achei muito esclarecedora também, acredito que os alunos também tenham achado, até porque são assuntos que, às vezes, pelo tempo, o curto tempo que nós temos, e ainda mais com a pandemia, fica difícil de abordar isso em sala de aula, então, assim, eu achei com um assunto e um complemento muito bom, principalmente para os alunos que viram ou que ainda estão vendo a parte de fitopatologia ou que ainda vão ver, né, porque é um assunto super atual. E eu gostei também porque deu para esclarecer muito a forma de ação, alguns tipos de manejo, e aí, dentro disso, Fernando, tiveram algumas questões, assim, que foram levantadas pelos alunos. Eu vou começar com uma primeira aqui, que foi do Pedro Tomás, ele querendo, ele está querendo saber como é que estão, então, ele colocou assim, já existem esses controles biológicos para a larga escala, como é o custo-benefício disso? Não é? Porque aqui a gente tem muito produtor, muito grande produtor, principalmente café. Bom, com relação ao custo-benefício, entre algumas situações aí que, às vezes, os produtores não vão gostar muito, né? Bom, mas, enfim, nós temos aí produtos, né, em grande escala, então, só que não é para todos, vamos começar aí no caso de Pasteurio. Pasteurio, que nós temos aí produto comercial, é só para heteródia glicínica, que é o produto Clariva, né, para Pasteurio, é o Pasteurio Nixal, que é para heteródia glicínica. Nós não temos outra empresa que produza isso. Se tiver alguma empresa produzindo, pode confiar que tem algo errado, tá? Inclusive, alguns anos atrás, já em congressos mesmo, algum pessoal falando que estava produzindo, na verdade, tinha controle químico misturado naquela suspensão concentrada. Então, para produto Pasteurio, só temos erro. Se algum produtor tiver uma situação que é o pó dessa, só que para grandes áreas, nós não temos essa, grandes produções, tá? Então, infelizmente, nós só ficamos nessa parte. Com relação a Bacilus, Bacilus nós temos vários produtos aí no mercado, tá? E aí eu chamo a atenção para alguns, né, com relação à questão da concentração de alguns produtos. Então, nós temos aí o quarto, que é do FNC, é um produto mais caro, inclusive os produtores reclamam muito na questão do preço, mas ele é um produto que tem uma eficiência comprovada, e é um produto que tem uma concentração maior do que os outros. Então, quando for adquirir um produto, é importante que o produtor olhe a concentração do agente de controle biocontrolador, no caso de Bacilus, no rótulo da embalagem e sempre mencionando. Então, quanto maior essa concentração, melhor, mais eficiência para o controle biológico. Infelizmente, ele é um produto mais caro do que os outros, tá? Vou dar um outro exemplo com relação a parcelomício. Parcelomício, não sei quanto que está, mas alguns anos atrás eu lembro que um quilo que ele vem em pó, ele estava em torno de uns 45, hoje deve estar na faixa dos 60, no máximo 70 reais. Mas, em relação a pocônia, pocônia é mais caro. Só que pocônia tem um clamidósforo que vai sobreviver no solo e aí permite que o produtor faça manejo de removimento ou manejos culturais que é resistente a alguns pesticidas, né? E aí, então, consegue ter uma eficiência maior no agente de controle biológico na área. Então, é o custo-benefício. Ou seja, o produtor tem que escolher se aplica mais parcelomíces, é mais barato, não faço várias aplicações, ou aplica o pocônia. Então, ele tem que colocar no custo de produção o que realmente é mais compensador para ele. Então, parcelomíces, por que o pessoal usa muito? É questão de ser mais barato e ele também tem sua eficiência comprovada, tá? Só que você, ele tem uma sobrevivência menor do que o pocônia, ok? Além disso, né, eu deixei claro lá na apresentação, no caso, para café, o pocônia sobrevive bem ali na palha do café, na casca do café. Então, ali, o produtor, qualquer área que você tem café, você sempre tem resíduos de palha de café ou de casca de café. E ali, se você fizer uma aplicação ou várias aplicações, o fungo vai estar sempre sobrevivendo, multiplicando ali na casca e protegendo a raiz. Então, com isso, né, a população do nematóide vai estar sempre presente, mas você vai ter uma presença também do fungo, mantendo o que nós chamamos de supressividade. Então, gostando de frisar, Isabel, que a presença do nematóide em si, quando a gente usa agente de controle biológico, não significa, quando eu uso o agente de controle biológico, que eu vou erradicar o nematóide. Então, significa o quê? Que eu vou ter nematóide presente na minha área, mas não vai reduzir a minha produção. Isso é o que nós chamamos de supressividade. Então, algumas situações, o produtor, às vezes, eu já vi situações, por exemplo, em juvenilha, o produtor de tomate e de pimenta, ele tinha, era um pivô de 50 hectares, e ele tinha, toda a área dele estava tomada de nematóide, meloidóide. e tinha pasteira em todo o sistema radicular que você podia ver. Então, seja, o controle biológico, a supressividade estava ocorrendo ali, só que ele não sabia detectar isso. Às vezes, isso está ocorrendo com o produtor e ele não tem noção do que está acontecendo. Então, quando ele tem essa percepção, é importante que ele saiba se tem esse agente de controle biológico para ele fazer, saber qual manejo que ele usa para não interferir na população desse agente de controle biológico. Certo. Então, beleza. vamos passar para outra pergunta que eu vou colocar da forma como foi e parece que faltou uma palavra, tá? Aí a gente tenta dar uma esclarecida. A aplicação de nematicida biológico via, aí, acredito que seja via irrigação, alguma coisa assim, no milho, reduz a população? No caso, deve ser população de nematóide. Nematóide. Eu acho que eles devem estar preocupados com essa questão da eficiência do nematicida também, né? Existe uma interrogação nisso. Reduz. Mas aí tem que saber o período de aplicação, né? Porque senão você vai acabar jogando muito produto em cima da folha do milho e não consegue atingir seu alvo. Então, você tem que aplicar, principalmente nas primeiras fases, né? No caso, fazer o tratamento das sementes. E ainda, quando não fechou a rua, Então, na aliança da adubação, você pode fazer via sistema de irrigação. Ele é muito usado, principalmente com a celomíces, via sistema de irrigação. Você pode fazer, sim, essa aplicação. Consegue ter uma eficiência significativa. Só que, quando uma área que nós já temos, o produtor verifica que tem problema de nematóide, causando ataque, perdas na produção, na primeira aplicação ele não vai ter resultado, tá? Então, por isso que é muito algumas empresas testam muito a eficiência da mistura desse agente contra o biológico com algum químico. Então, a gente tem que usar o químico para diminuir a densidade populacional juntamente com o agente de controle biológico, porque o agente de controle biológico precisa de um tempo para conseguir agir e o químico ele é mais rápido com relação a isso. Então, o controle biológico você tem que usar de forma preventiva e usar de forma que seja consciente para você fazer um manejo, tá? Ele não é, pode ter um efeito curativo muito rápido. Então, para a bactéria pasteura a gente consegue isso em caixa de agitação, mas em campo a gente não vê esse desenvolvimento da bactéria, porque nós temos num vaso uma área de solo bem pequena, então a gente consegue misturar todo aquele negócio. Agora, imagina uma área de 50 hectares ou áreas maiores. Então, como é que eu distribuo essa quantidade de bactéria? Então, eu não consigo atingir toda aquela área. Então, vai ter área que não vai ter produto nenhum e outras vão ter produto, bactéria, o agente de controle biológico. Então, ou seja, nós temos que esperar ter um aumento desse agente de controle biológico na área e distribuição dele na área total. Aí você consegue ter uma supressividade e uma presença de nematóides sempre constante, mas não causa danos econômicos. Certo. Tá? Beleza. Uma outra pergunta aqui da Juliana, qual o risco de se propagar esses micro-organismos na fazenda? isso ocorrendo de forma sem controle, sabe? Porque tem algum que tem se visto também que alguns produtores, alguns agricultores têm tentado. Tem alguns que têm apoio da própria empresa, né? E outros de forma, assim, aleatória. Qual que é o risco disso? Bom, quem fez a pergunta? Juliana? Juliana. Bom, Juliana, você pode ficar tranquila quanto a isso, porque é o seguinte, esses produtos, ou seja, esses agentes de controle biológico que viraram produtos biológicos, eles ocorrem de forma natural no solo, só que em pequenas quantidades, né? E não de forma bem distribuída. O que a gente faz é o seguinte, a gente vai numa área que tem supressividade ou tem nematode e vê, consegue isolar essa bactéria, esse fungo, na presença, ou seja, a gente vê um fungo que está apresentando nematode, isola. A gente percebeu, por exemplo, foi pocônia, então a pocônia começou assim, de uma área infestada, onde que teve uma supressividade e aí, principalmente a parte experimental, em Labras mesmo, foi uma das fases que eu encontrei, que teve um colega meu que estava tentando montar um experimento, ele coletava os ovos, só que não ocorria eclosão, ou seja, os juvenis não saíam de dentro do ovo. E aí, eu fui verificar e vi que tinha um fungo, não sabia que fungo, eu sabia que era um fungo usado que era de controle biológico, tacando ovos no nematode, inclusive de meloidose no exíguo, no café. E aí, fizemos a identificação, era pocônia, e daí começou toda essa história de pocônia, vi só, no caso, o professor Leandro Grasse, teve um avanço grande, montou ter uma empresa, e aí nós tínhamos alguns exemplos. Parcelomísta, a mesma coisa, então são fungos que ocorrem no nosso solo, então esses fungos, essas bactérias, esses bacilos, eles estão presentes nas nossas áreas aí, então nós temos que identificá-los. Não é qualquer bacilos, por isso que é algo difícil, porque nós temos que selecionar, normalmente, às vezes, fases isolados de, às vezes, de 300, mil bacilos, para a gente conseguir alguns potenciais, então a gente vai fazendo um screening, selecionando aqueles que conseguem degradar a cutícula, atacar ovo, tem um potencial muito grande, fácil multiplicação, então existe alguns critérios, para que a gente possa selecionar, então dentro de alguns critérios, vai passar por esses testes, primeiro, ele tem que multiplicar muito rápido, ser competitivo, conseguir sobreviver, e gerar um produto de formulação, então são alguns fatores, mas eles estão presentes aí, nas áreas cultivadas, agora nós temos que identificar, óbvio que as empresas elas concentram muito dentro dos trabalhos de pesquisa, em alguns fungos, em algumas bactérias, mas nós temos outros exemplos, não mencionei, mas temos tricoderma, tricoderma também ajuda no controle, então só para palestra não ficar muito extensa, mas tricoderma é um outro fungo bastante utilizado, não só para controlar o hematóide, mas para controlar outros fungos, de solo, então são fungos que estão presentes aí, então não precisa preocupar que não vai causar nenhum dano, mas é importante lembrar o seguinte, esses produtos biocontroladores, formulações usadas pelas empresas, vocês têm que usar, no caso o produtor, tem que usar EPI, porque eles também podem causar algumas reações em nós, então alguns deles, algumas dessas enzimas, alguns desses produtos podem ser tóxicos para nós, então tem que usar todo equipamento de proteção individual, como se fosse um produto químico, inclusive o processo de registro desses produtos, eles passam pelo mesmo processo como se fosse um produto químico. Uma outra pergunta, Fernando, da Thalita, falando assim, o senhor falou sobre diluição dos produtos, aí ela coloca entre parênteses, cepas, o senhor sabe se é viável a utilização do controle em cultivo hidropônico? Para nematóide? Isso. Eu acho que no caso aí é o seguinte, para nematóide em controle hidropônico, nós não temos problema, inclusive controle hidropônico é uma das alternativas para o produtor de hortaliças que tem problema de nematóide na área, então ele pode migrar para a hidroponia, ele não vai ter problema, por exemplo, tomate em sistema hidropônico você não vai ver nematóide, por quê? O nematóide ele é um verme e ele usa a cauda como uma base de apoio para conseguir entrar dentro da raiz e ali ele não consegue entrar dentro da raiz, então ele não ocorre penetração dentro da raiz, no caso no sistema hidropônico, então pode ficar tranquilo com relação a isso, inclusive uma alternativa que o produtor tem, só que o produtor vai ter outras doenças que não sejam nematóide, se livrou de nematóide. Mas dependendo da doença também é pior ainda. É pior ainda. Uma outra pergunta que veio é qual é a importância na cultura, essa também do Pedro, Pedro Tomás, qual a importância na cultura do café de um bom plantio no controle dos nematóides? Então eu acredito que seja bom preparo da área, escolha de cultivar, essas coisas. Bom, Pedro, aí nesse caso, quando você vai fazer um plantio, então a primeira coisa, quando eu falo de manejo de nematóide, o primeiro manejo começa com o planejamento. Então verificar se na área não tem nematóide. E se tem nematóide, qual que é a espécie que tem? Então, por exemplo, se for meledógena exígua, você pode fazer uma rotação, se tiver uma população alta, você pode fazer uma rotação de cultura, se você vai iniciar um plantio para diminuir a densidade populacional e plantar ou cultivar que seja resistente. Nós temos alguns exemplos de cultivar esse resistente de meledógena exígua. Então, ou seja, nesse caso, a primeira situação, nesse caso, você vai ter nematóide presente na sua área, só que a população vai ter baixa, aí você entra com o controle biológico. Vamos considerar agora uma situação que você vai fazer um plantio e você verificou que tem meledógeno incógnio meledógeno paranaenses. Aí a situação é um pouco mais complicada. Esses nematóides causam a morte do cafeiro, inclusive em mudas. Então, se você plantar uma muda em uma área infestada, no máximo três meses, as folhas vão começar a cair todas e vai ficar a planta toda no esqueleto, vai matar todo o sistema radicular da planta. Você vai ter que fazer o arranquinho e iniciar um novo plantio. Então, é um custo a mais. Então, primeiro passo, verifique se tem um nematóide. Se tem, nós temos o quê? Cultivar a poatã, que é resistente. Então, você tem que comprar mudas enxertadas com essa cultivar a poatã. Então, o cavalo vai ficar o cultivar a poatã e o cavaleiro você vem com a cultivar arábica que você quer de seu interesse. Então, o cultivar a poatã, na verdade, é o cofre canéfono, uma variedade do cofre canéfono. Mas existem outras cultivares também resistentes à meledógena incógnita e também à exígua. Então, ele pode procurar no mercado que tem disponível. Então, por isso que eu falo que é planejamento. Uma vez feito, instalado o plantio, tanto com encógnito como cultivar resistente, então, se tiver população que for encógnito e a população tiver muito alta, recomendo também fazer controle de rotação de cultura ou fazer entrar com outra medida de controle, seja uma alquíria húmeda, vai depender de várias outras alternativas. Para quê? Para reduzir a densidade populacional do nematóide. Depois, se você reduzir, você entra com esse plantio com essa cultivar resistente. Porque, se você entrar com essa cultivar resistente, mesmo em uma área que não tenha feito nenhum manejo de diminuição da densidade populacional, a planta vai depauperar, vai sentir a presença desse nematóide e pode chegar até a não se desenvolver. Então, por isso que é importante você, primeiramente, saber qual é a população, a espécie de nematóide presente na área. Aqui na região, o pessoal tem tido muito problema. Depois que tem se descoberto, não no momento da implantação, mas depois qual o nematóide. É com incógnita ou paranaense? Tem de tudo. Tem de tudo. Mas, normalmente, o paranaense é incógnita. O exíguo, eu não estou lembrado como é que está a questão dele aqui. E aí, o pessoal tem optado pelo IPR-100, por exemplo, só que eu tenho visto já relato de que o IPR-100 está tendo problema com nematóide em São Paulo. Parece que tiveram algumas áreas que foram, tiveram um bom dano por causa de nematóide. Então, está aí a importância, né, de continuar procurando, de continuar a pesquisa de melhoramento, né? Para você sempre ter cultivares que têm uma tolerância ou que são resistentes aos patógenos. Uma outra pergunta também, da Thalita, novamente, aí ela fala aqui, ó, aqui na cidade tem acontecido muito do produtor ativar e repicar as cepas na própria propriedade, sem a gestão mais criteriosa. Elas ficam em tanques destampados a céu aberto. Aí, eu queria saber se isso oferece risco de produção de organismos que não são os que o produtor busca. e se isso pode provocar reprodução descontrolada de alguma espécie e afetar o controle ecológico do ambiente. Bom, isso aí é um problema seríssimo, não é só aí. Aqui também, nossa região aqui próximo, Montes Claros, Jaíba, tem uns produtores que têm feito isso, não sei como é que está essa situação. Bom, minha opinião com relação a isso. Quando é produzido esses agentes de biocontrole numa indústria, tem um rigor muito grande com a sepsia e para evitar a contaminação. E, além disso, existe muito a questão de, é feita uma triagem para ver se naquele lote não está crescendo fungos que não sejam, ou bactérias que não sejam aquelas que realmente são usadas no agente de controle biológico. E são cepas, ou isolados, já testados. quando você pega um material desse da empresa e multiplica, aí são dois fatores. Quando você multiplica na sua propriedade e utiliza nela, segundo a legislação, você não tem problema algum que você adquiriu aquele produto e está comercializando. Mas, se você está vendendo, multiplicando para vender, aí você está virando, você está pegando algo que é da empresa e está comercializando. Então, você deixou de ser produtor, aí já entra algo errado. Bom, além disso, mesmo que seja na sua propriedade ou se você está comercializando, você está correndo um risco muito grande. Primeiro, você não tem um controle muito eficiente. Eu já visitei alguns produtores em Jaiba, aqui em Montes Claros, que fizeram isso. Na verdade, eles fazem o quê? Uma caixa d'água de mil litros ou dois mil litros e ali fazem uma sepsia muito simples e começam a colocar ali uma água quente com material ali e começam a fermentar aquele produto e não tem algum controle nenhum. Então, pode crescer, inclusive, bactérias e fungos patogênicos que você pode estar colocando na sua lavoura e vai causar mais problemas. Ou seja, eu acho que é algo muito sério e o produtor que está fazendo isso é ter um custo. Eu acho que é mais prático ele adquirir da empresa do que ele fazer isso aí, porque ele pode estar contaminando com algo que a gente nem vai saber o que é. Então, talvez nas primeiras multiplicações ele tenha uma consideração menor de contaminação. Inclusive, tem um produtor que pediu que eu fizesse, ele estava fazendo isso para me ver se estava tendo contaminação ou não. Na primeira amostra teve contaminação e ele multiplicou na segunda e na terceira teve contaminação e eu falei, não adianta, está contaminando com bactérias que não sei nem o que é. E tem fungos também. não tem controle nenhum. Estava produzindo outro? Estava, mas tinha contaminação. Como a gente não sabe que a gente é aquele, e normalmente quem está produzindo isso na fazenda, talvez às vezes até um empregado que está fazendo atividades operacionais na lavoura. Então, talvez ele pode estar contaminando. Por mais que ele possa fazer a sepsis na sua mão, ele não tem um controle muito bem higiênico do ambiente onde ele está multiplicando. Então, meu conselho é evite utilizar esse método aí. Nós temos outros métodos de controle do que multiplicar. Deixe esse papel de multiplicação dos agentes de controle biológico com as empresas, que eu acho que é o mais pertinente. O produtor não tem essa capacidade. Nem nós, como professores e responsáveis pelo laboratório, eu não sou, não tenho essa ousadia de multiplicar para fornecer. Eu sei que eu não consigo ter isso. Então, ou seja, é algo muito sério que você pode estar em um determinado ponto e não conseguir mais, às vezes, nem produzir na sua área. Você pode estar contaminando. E talvez se contaminando também, porque você está entrando em contato direto ali com um produto que você não sabe o que é. Exato. E a gente sabe que tem muito micro-organismo aí que é patogênico para nós e que a gente acaba multiplicando sem querer. Num meio desse pode ir qualquer coisa. E como você falou, é muito comum que o funcionário vai passar. Às vezes, você tem que passar pela lavoura para chegar até a parte onde eles estão fazendo essa multiplicação e só nessa ida, nessa passagem pela lavoura, você já leva um agente de contaminação, um agente patogênico que vai reinfestar a sua lavoura. A Isabel, imagina se ele multiplica um fundo de solo, por exemplo, fusário, que é um problema seríssimo. Então, além do nematóide, vai ter fusariosa e complicou mais a situação para ele. Exato. Uma halstônia da vida aí, né? Uma halstônia, tem alguns risoctônia, então, assim, tem problema, fora os foliares, a cercosporiose, então, N coisas, bactérias que a gente pode estar levando, acabando tendo um problema grande com isso aqui. E além de não conseguir controlar também é animais, né? Você não controla, você não tem um bom controle de passarinhos, você não tem um bom controle de insetos, então... Inclusive, nos locais que eu já fui desse ambiente, tinha teia de aranha, então, assim, algo que não tem, você vê que não tem uma sepsia, não é um controle rígido, então, realmente, é um papel difícil aí, tá? E aí foi, inclusive, tendo em congresso, né? Nós tivemos situações que alguns, pessoal de empresa, tiveram essas, informações, né? E aí, é complicado, porque para o produtor querer fazer isso, quer reduzir custos, porque alguns produtos, realmente, ainda de controle biológico, eles são caros, né? E outros um pouco mais baratos, mas ele tem que ver o custo-benefício disso, então, ele pode usar, ele lembrar que o quê? Ele tem que fazer manejo, não é só o agente de controle biológico, ele tem outras ferramentas, outros princípios para manejar a doença no campo, então, ele vai usar mais de um, né? Então, se ele fez tratamento da semente com controle biológico, é um princípio, se ele usou uma cultivar resistente, é outra coisa, né? Se ele entrou depois com controle químico, na segunda aplicação aí, é outra atividade, então, por aí vai, né? Certo. Então, aí já dá para pegar um gancho e fazer uma outra pergunta que foi do Vinícius, né? Qual a dificuldade de manter a população de micro-organismos de controle biológico em níveis altos para manter a população de nematóides abaixo do nível de dano econômico? Bom, essa é uma pergunta complexa, né? Primeiramente, né? Porque, muitas das vezes, quando o produtor, vamos dizer, se uma área que está infestada e o produtor aplica um agente de controle biológico, ele espera que na primeira aplicação ele já vai ter um resultado significativo e que talvez ele não precisa mais usar o produto. Não é milagroso assim. Então, nós, por exemplo, fazer uma ou duas aplicações, inclusive no mesmo plantio ou três aplicações, então, trata a semente, faz uma segunda ou terceira aplicação no plantio, então, vai depender muito do produto. E, além disso, ele tem que pensar, por exemplo, qual o tipo de solo dele? Tem matéria orgânica? Se não tem, aquele agente de controle biológico, ele vai atuar quando? Então, algumas situações que o pessoal usa, por exemplo, dá um exemplo aqui, pode ser focone, pode ser mais tricoderma também, então, ou seja, o tricoderma é muito sensível ao clima mais frio. Então, você tem que ver, por exemplo, se o agente de controle biológico, ele é mais eficiente em temperaturas mais quentes ou mais frios? Então, quando você faz uma rotação de cultura, por exemplo, no milho, então, às vezes, quando você faz o plantio de milho, tricoderma, só que ali não vai ter muita eficiência de controlar, por exemplo, o nematóide, mas na hora que você entrar com a soja ou com outra cultura, o fungo já está lá no solo, e mesmo assim, você faz uma segunda aplicação, então, você tem que pensar nesse planejamento, ou seja, como que eu vou fazer isso? Agora, se você está fazendo um plantio direto, depois você volta um plantio convencional, você tirou toda aquela matéria orgânica, agora a população sul do agente de controle biológico, ela já vai cair drasticamente, então, isso vai interferir na parte do seu manejo, tá? Então, é dessa forma. Outra coisa é alternar os agentes de controle biológico, então, se você está usando polpônia, depois eu posso entrar com bacilos, ou bacilomices, né, tricoderma, entre outros, então, ou seja, além disso, matéria orgânica, e também o controle químico em determinadas situações, então, ou seja, você tem que monitorar a população do nematóide no seu campo. O que acontece, Isabel, é que às vezes o produtor só pensa em entrar com controle de nematóide quando ele vai ver o sintoma, o prejuízo. Na verdade, antes dele ver o prejuízo, ele tem que estar acompanhando, porque o nematóide é um inimigo oculto da agricultura, então, ele está lá no solo, ele é invisível, é olho nu, então, tem que ver como é que a população dele está aumentando ou diminuindo, por isso que é recomendado fazer análise nematológica, coletar amostra e ver se a população está aumentando, se está diminuindo, fiz uma rotação, entrei com um novo cultivo, como é que está aumentando a população ou não? Então, depois que chegou na área, tem que estar monitorando constantemente. Uma hora que eu descuidar, a população, ela vai explodir, e aí, as produções chegam em níveis elevados. uma outra questão aqui, também nessa linha, o pessoal está mandando perguntas, está aqui, manda perguntas. Tá, eu fiquei gostando. É, não, o pessoal gostou bastante. A relação do uso de matéria orgânica e o uso de biomassa verde nos auxilia no controle de nematóide? Então, aquela questão de aumentar a biomassa verde, às vezes usar um adubo verde, uma coisa assim? Aí, nesse caso, a primeira coisa nós temos que saber qual é o agente de controle biológico que está na área, que está predominando. No caso, bacilos, parcelomíces, vai sobreviver mais nesses restos vegetais aí. Se for pasteuria, pasteuria, muita matéria orgânica interfere, principalmente na pH na solução do solo. Então, muita matéria orgânica vai interferir, inclusive, na reprodução da bactéria no nematóide. Então, não é recomendado assim você incrementar grandes quantidades de matéria orgânica. Então, assim, primeiramente também que pasteuria em qualquer área que a gente vai encontrar. É difícil encontrar uma área naturalmente infestada e tendo um efeito de supercibilidade. Eu tive a sorte, o privilégio de encontrar uma área em juvenilha, algo bem inusitado. Mas nunca vi outra área com essa grande presença da população nematóide. Mas, encontro-lhe às vezes numa amostra ou outra tem uma quantidade pequena. Mas, é normalmente devido a isso. Então, áreas que nós temos vacilos, fungos, que conseguem sobreviver em grandes conteúdos de matéria orgânica, aí sim, você deve fazer esse acréscimo, acrescentar matéria orgânica. Matéria orgânica também tem seu ponto importante, porque a matéria orgânica libera ácido úmico, que controla a nematóide, além de servir como um substrato para esses agentes antagonistas. Então, sim, favorece alguns e desfavorece outros. Então, quem que você está querendo favorecer? Então, você tem que pensar no manejo nessa situação. Por exemplo, uma área que tem pasteiro nixal. Tem poucos trabalhos com pasteiro nixal, mas principalmente pasteiro penépto, eu acredito que tem uma relação muito similar. Então, ou seja, o efeito pH também eu acredito que tem esse mesmo efeito. Então, nesse local, você talvez, a eficiência, inclusive no trabalho que eu apresentei aqui, ela fez uma única aplicação, né? E ali, num caso, por exemplo, ela fez uma única aplicação e avaliou duas épocas, mas ela tinha que talvez aplicar na segunda aplicação na segunda época. Então, ou seja, porque é um segundo cultivo, né? Então, ou seja, foi feita uma avaliação e depois uma segunda sequência de avaliação. Então, a pasteure, além dela perder esse esporo, né? Ela tem uma porcentagem, por exemplo, se você gerir muito nematóide, né? Ou endóspora, deria no juvenil, ele não penetra na raiz. E aí, você tem o primeiro controle eficiente e depois você não tem mais controle. Porque o nematóide, aqueles que conseguirem, né? Que estão na fase de óxido, depois conseguirem migrar e entrar na raiz, eles vão multiplicar. Os demais, eles foram, né? Evitou-se, no caso, parasitias, devido que eles já morreram. Então, eles morrem, mas aí depois conseguem aumentar. Mas a matéria orgânica, ela é muito importante para controlar o nematóide. Então, aí tem matéria orgânica, pode ser esterco bovino, de aves, né? Entre outros produtos aí usados. A matéria verde, ela é importante também, né? Principalmente, algumas culturas aí que tem, como crotalarem, além de incrementar massa verde, ela consegue descompactar solo. Então, eu disse para vocês também o efeito da umidade. Então, solo muito úmido também vai interferir, tá? Solo muito arenoso pode percolar também esses agentes de controle biológico. Então, assim, são N fatores. Então, trabalhar com controle biológico não é tarefa fácil, porque são várias vertentes que elas são interligadas virando aquela engrenagem. Então, quando você vê que a coisa está funcionando, é porque você conseguiu associar vários esses elos dessas engrenagens para que ela consiga rodar de forma adequada. Caso contrário, algo que você mexeu ali, ela para. E aí você reduz a sua eficiência ou não tem controle nenhum. Então, é isso. Fernando, vamos, acho que o pessoal gostou bastante da palestra, como eu havia dito também. tem um comentário aqui da Juliana também falando que o Leandro Grassi foi orientador dela e é um exemplo de pesquisador. Sim. Leandro, ele é um dos grandes pesquisadores na área de Pasteur, de hipocônia, entre outros, do controle biológico. Inclusive, também é referência com relação a esses trabalhos de agente de controle biológico. Trabalhou muito com Pasteur, eu trabalhei com Pasteur, principalmente a Pasteur teve um efeito muito grande de controle na década de 80, 90. Então, foi a época que o Leandro atuou bastante. Fez os trabalhos dele, se não estou enganado, de doutorado nos Estados Unidos, na Flórida, com o doutor Dixon. E daí ele trouxe essa bagagem muito grande aqui para o Brasil. Então, foi um dos pesquisadores que deram um grande start do avanço na pesquisa, saindo do patamar de pesquisa científica para campo, tanto com Pocônia, quanto também no efeito Pasteur. Ele fez vários trabalhos aí com Pasteur também. Certo. Então, assim, agradecer novamente a sua disponibilidade em falar com a gente, em doar um pouco do seu tempo para nós e muito do seu conhecimento também nessa área e falar que nós estamos abertos também a qualquer coisa que precise da gente aqui na região de patrocínio e torcer para que mais momentos desses aconteçam depois da pandemia principalmente que a gente possa estar ao vivo e conversar mais sobre o assunto. Beleza, Isabel. Eu também agradeço pelo convite mais uma vez também e pelas parcerias que a gente tem feito. Acho que é produtivo tanto para você quanto para a gente aqui na UFMG e também para os alunos que vêm participando e interagindo. Então, acho que isso é algo que tem que fortalecer e futuramente, como você falou, acabando a pandemia a gente pode estar mais próximo realizando mais trabalhos e experimentos relacionados a nematóide. Estou aberto ao controle biológico, seja com pasteur e com bacilos. A gente vem fazendo alguns trabalhos. Reduzimos um pouco as atividades, mas não paramos 100%. Estamos aí devagar, mas desenvolvendo os trabalhos. Agradeço as perguntas dos participantes, que elas são enriquecedoras também. Algumas perguntas fazem com que a gente pare para refletir um pouquinho, até com relação à pesquisa e abrir novos caminhos para a pesquisa também. Então, agradeço. Estamos à disposição de vocês. Um abraço. Agradeço ao Alisson também. Obrigada. Por nada. Fernando, nós que agradecemos o seu tempo, viu? Foi muito bacana a palestra. Tocou num assunto muito importante aqui na nossa região, no Brasil como todo, mas aqui é grande produtor de café, de batata, de beterraba aqui pertinho, cenoura. Então, nós estamos tendo muito problema com nematóide e o assunto de controle biológico é o que há agora na agronomia. Então, foi muito importante a sua palestra. Muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Trouxe dados recentes de pesquisas e respondeu bastante o que os alunos estavam questionando. Então, muito obrigado. Foi top. Agradecer também a segunda vez já que os meninos aqui tiveram com o professor Isabel. Levamos muitos alunos para o Mundo Claro para receber os meninos aí. Então, assim, provavelmente, muito obrigado. Desde a época já está ajudando a gente. E isso aí. O professor Isabel também convidou o professor Fernando. Muito obrigado pela organização. Foi top. Com certeza, todo mundo gostou. Mandaram várias perguntas. Então, foi muito bacana. Obrigado a todos os participantes. Sim? Eu que agradeço. Aí, Alas, vocês estão à disposição, né? Para que os alunos possam também depois, passando essa parte de pandemia aí, nos visitar, ver partes mais práticas no laboratório sobre pasteurias, sobre nematóide, né? O professor Isabel falou a questão do curso aqui. Eles têm um curso para ir sobre nematóide. Inclusive, fizeram extração de nematóide. Então, quem nunca viu nematóide teve a oportunidade de ver nematóide vivo, movimentando, né? Algo simples para nós, mas para os alunos eu acho que é muito importante. e como identificar também nematóide. Então, assim, eu passei um pouco do meu conhecimento aí para os alunos aí quando fizeram o curso aqui de nematologia. E eu acho que é isso aí. São parcerias, né? Que a gente precisa de fazer. Tá bom? Estou à disposição e precisando também vou procurá-los. Não, claro. Estamos aqui à disposição. Quem a gente puder ajudar aí, viu? Pode contar conosco. Meninos, muito obrigado aí por terem participado, viu? Tantos alunos de agronomia, cafeicultura também estavam em presentes. Muito obrigado. E assim, gente, nós vamos fechar agora então o nosso ciclo de palestras, com a semana aí do Gênero Agrônomo. Então, assim, só agradecer mesmo a todos os participantes. Com Deus aí. Tchau, tchau.